Como é que é, malta do Aço? Bem-vindos aqui ao primeiro vídeo, que vai ser um vídeo de teste. Eu tenho aqui o meu PT, que vocês já conhecem de alguns vídeos, o Miguel Pinto, entretanto está a cascar bico com o bocaraça, chegaste a hora certa. Vocês estão a ouvir. Chegaste a hora certa. E vai ser um vídeo de teste para a gente iniciar aqui aquele tema que eu havia falado, das entrevistas. Eu já te disse, vou ter aqui uns convidados, ligado aos carros, ligado aos speakings, ligado ao Aço. E vamos ver como é que corre. Hoje, não temos, como tu não és nada de carros, pois não. Para a princípio da clareza não. Não és bem nada de carros. Eu vi as palmas chegar aqui, onde eu moro agora, meteram umas lombas. E este palma passou com uma velocidade nas lombas, me diga, este gajo não é um gajo de carros. Vou ao pé para cá. É que isto vai dizer. Este gajo não é um gajo de carros. Porque um gajo que gosta de carros, não passa a 200 mil lombas. É que os amortecedores querem. Já foram. Então, ora, temos aqui o Miguel Pinto. E hoje, traigo aqui ele para quê? Para já, é a minha cobaia. Vamos ver se isto está tudo a funcionar. Vocês agora, nos comentários, vão-me dizer o que é que acham da imagem, o que é que acham do som. Temos aqui um mic. O que é que acham do som. E depois, nos próximos vídeos, eu vou tentar melhorar da luz, etc. Porquê que eu tenho aqui o Miguel Pinto para testar? Para já, porque é um gajo que está perto de mim e é fácil ouvir aqui. Mas este é um homem que compete, diz-me, competes em Portugal, internacionalmente. O que é que tu fazes? Bem, além de competir a nível de culturismo, sou personal trainer no ginásio. Por isso é que eu sou assim, grosso. Pronto, sei que ele está a top, está a top. E vocês têm que ver aquela última foto que ele meteu, aquela foto do sereio. Não, mas agora vou falar a sério. Pienso o Uber através do ginásio do trabalho. Não é dos carros. Não é dos carros. Não é dos carros. Não é dos carros. E pronto, faço também a nível competitivo, culturismo, bodybuilding, onde... Tu recentemente participaste e ganhaste. Exatamente. Ganhei o campeonato nacional, a minha categoria. Qual é esta? As medalhas são iguais, mas cá, uma referente à minha categoria. Esta é de overall. Esta é de overall. Overall, first place. Pronto, o que é que difere aqui? Além de ter ganho a minha categoria, que era por peso, até 85 kg, ganhei depois o overall. Ou seja, é os vencedores de todas as categorias de bodybuilding. É limpar tudo. Não, não vamos. É limpar tudo. Aconteceu, é limpar tudo. Aconteceu. Aconteceu. Tu tinhas-me dito que ias, estavas a pensar, competir lá fora, mas com isto das pandemias resolveste... Cheguei a competir agora em Espanha. Ah, sim, 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 sim. Tu tinhas-me dito que iam competir no Campeonato Europa. Tu tinhas-me dito que iam mais um ainda. Onde fizeste Top 6. Tinha, mas decidiram competir, que seria cá. Ah, era cá. Era cá, mas era Internacional. Ah, então tu chegaste-te a Espanha, fizeste Top 6. Top 6. Em quase, em quase, foi incrível ali, quase 30 atletas. É lá. Aqui na zona de Itrapéz. Ai, olha lá o que é chegar aí. Ah, que sim. Tu, em termos de apoios, o que é que, no teu, tu, digamos, tu és o maior competição em termos de bodybuilding. Há o físico, ou tu competes nos brutos, digamos assim. Dizer que sim. É, não precisa dar disto, às vezes sou um dubo disto. Sim, sim, pronto. Hoje em dia há várias categorias, como devem, quem está a par, sabe. Há o Mente Físico, que é o dos Calções. Os Calções, ok. Há o Clássico Físico, que é do Short. Do Short. Já aponta a perna, não é? Já aponta a perna. O Mente Físico é só gêmeo, não é? Sim, só o que está visível, aos olhos do Júlio. Temos o turismo, que é a tanga, neste caso. Ou seja, que é tudo avaliado. É o All In. Exatamente. É tudo ao promenor, tudo ao promenor. É tudo avaliado ali ao promenor, ok. Dos pés à cabeça, é tudo ali, simetria, harmonia, densidade, a condição do... Qual é a maior necessidade que tu tens em termos de apoio? Tu, atletas do teu nível, é a sublamentação, é a alimentação? É assim, a meu ver, eu vou falar por mim, eu dou mais importância à própria alimentação. Sim. A dieta é cara, a dieta é cara. A dieta é muito cara. Nomeadamente em off-season, ou seja, quando a gente está na fase de ganhos, quando está em pré-competição. É muita carne. É muita carne, é muita batata doce, é muito arroz. Eu contactei a Prozis e mostrei-lhe o Miguel, o que é que ele ganhou agora recentemente por Portugal e a Prozis disse-me assim, bacana, nós vamos te dar um plafão, foi um plafão cedido pela Prozis e tu escolhes um pack de suplementação para o Miguel. O propósito deste vídeo é para, se o meu pack que está aqui vai de acordo com hoje, não sei, eu ainda não vi isto aí, isto está aberto, porque fui eu que resolvi abrir para ver se estava tudo certinho. Ou seja, escolha do meu PT, não sei. E agora eu tenho aqui este pack para ver se vai de acordo com o homem do teu tamanho. Pronto. Olha, para começar tenho aqui, creatina. Tomas? Tome. Nesta fase agora que eu vou entrar agora, que sou agora da pré-competição, e que vou entrar numa fase de off-season, que é assim que seguís. Quando estás a secar não usas. Não uso. Não usas. Não usas. Não usas. Derivado a... Há vários tipos de creatina. Neste caso aqui, a creatina que tu escolheste para mim foi a creatina que é monohidrato. Pronto. Sim. Essa é um tipo de creatina que a gente não faz em pré-competição derivado ao fato de... Ah, está aqui mais. Fazer alguma retenção. É pá. Mais. Creatina. Eu pedi-te muita creatina. Eu pedi-te muita creatina. O teu off vai ser incrível. O teu off vai ser com muita creatina. Ok. Pronto. Isto tomas de certeza. Eu pedi-me eu sei que toma. Multivitamínico. Isto tomas quase sempre. É um dos mais importantes. Ou seja... Eu também carrego à brava disto. Por acaso carrego à brava disto. Vou dizer o porquê. A mover o porquê. Nós na alimentação. E eu falo para o Ninho. Nomeadamente agora nesta transição de temperatura, de estações. E de dietas. E de tudo o que está a acontecer. Claro. É importante a gente tomar um multivitamínico. Isto porquê? Porque nós nos alimentos e nós na nossa dieta não conseguimos ter todas as vitaminas e minerais necessários. E dependendo das sessões abdicas de muita alimentação. Exatamente. E a gente vai ter que complementar aqui com uma suplementação. Inomeadamente o multivitamínico tem que fazer parte. Independentemente seja qual for o desporto. Agora tenho aqui mais um suplemento que, dito por muitos, é imprescindível. Dito por outros, nem é tanto assim. Eu optei por dois tipos. O mesmo suplemento, mas dois tipos. Glutamina em pó e em comprimido. O que é que tu tens a dizer da glutamina e mais uma glutamina? Glutamina com gordura. Eu sou muito apologista de glutamina. É pá, eu também. Pronto. Eu vou despegar o buquê. Lá está. Nomeadamente agora nesta fase. Nesta fase. É um reforço bastante importante para o nosso sistema. Mas tu tens muita malta de musculação que não liga à glutamina. Eu ligo. Eu também. Eu por acaso. E todas as pessoas que acompanho. Implemento sempre nos protocolos, na dieta, na planificação. Glutamina. Sempre, sempre, sempre. Glutamina. Bastante importante. Agora tenho aqui. É mais um pack também em dose dupla. Comprimidos e em pó. BCA. BCA não pode faltar. Não pode faltar. Não pode faltar para um atleta que queira... Que gosta de treinar com regularidade. Que faça do treino a sua... Para a recuperação muscular, não é? Para a recuperação. Para evitar o catabolismo muscular. É muito importante que a gente o faça. E agora aproveitar que tenho aqui os dois tipos. Tu preferes em pó ou cápsulas? Com compromisso? Eu prefiro em pó. É mais rápido, não é? A absorção é mais água. A absorção é mais rápida. Até percebo duas coisas. Estás aí. E até porque se o BCA for em pó, se tiver sabor, neste caso, dá para meter como bebida intratreino e vamos bebendo, vamos hidratando com outro sabor e de outra maneira, sem ser só água. Uma proteína. Segurei aí. Preferes gainers? Ways? Não sou apologista de gainers. Não gosto de gainers? Eu sabia que ia dizer isso. É muito açúcar, não é? É muito açúcar, é muito sódio, é muito calórico. Sou apologista, sim, das pessoas. Da proteína magra. Da proteína isolada e que as pessoas façam uma dieta consistente, uma dieta com tudo o que é a cançada. Não é? Isso do gainer... É pá, eu por acaso, um dia destes faço para aqui um tema só com as brincadeiras que eu faço. Eu faço um gainer meu. Junto muito aveia picada, dextrose, que é um açúcar e proteína. E faço um género de um gainer caseiro. Porque a dextrose é muito açucarado, muito carne. Com a aveia e com a proteína... Sim, a dextrose é o oposto, é um macronutriente, é um estado de hidrato, mas é o oposto da aveia. Enquanto a aveia é um hidrato de absorção lenta, neste caso... O outro é rápido. É rápido. Pronto, e eu faço, eu invento, quer dizer, faço assim um mix. E tu tomas isso antes do treino? Sim. Sentes-te bem? Sim. Quer dizer, tomo quando estou numa fase de aumentar mais peso. Quando estou a cortar, não. Ok, ok. Não, não. Exatamente. Não se está a cortar e fazer uma em pré-competição alimentação só. Aliás, até retiro a proteína muitas das vezes. E os únicos suplementos que eu uso é glutamina, os BCAAs, os termogénicos, é um pouco por aí. Quando estou em pré. As minhas competições vão ser, em princípio, só no segundo semestre do próximo ano. Pronto, portanto, não vai haver dietas. Portanto, eu acho que essa cartina, acho que dá. Vai haver dieta, mas não dieta de corte. Vai haver uma dieta de aumento. Porque dieta é simples. Aliás, porque o pessoal pensa que a dieta é só... É só cortar. Não. A dieta agora off-season, que é difícil. A gente tem que estar a comer por comer. Como se costuma dizer... Ou seja, isto é um pouco... Não... Às vezes fica a sua twin-ex. É. Eu digo às pessoas, isto é um desporto bastante complicado. Porque é assim... A gente passa quase do passar fome... Ou estar a encorrar a vida. Põe a encorrar. Exatamente. É um desporto completamente... É muito difícil. É um dos esportes mais difíceis do que existe. Porque não é só treinar. É... É tudo. É o complemento. É a consistência. É tudo. É o descanso. É... Ouve. E digo-te, uma das coisas que eu acho... Eu acho, e para mim faz toda a diferença, é a quantidade de água que eu bebo por dia. Muito bem. Eu consigo oscilar tanto no meu peso, bebendo ou retirando da água. Pai, a nisso não está parada. Seja qual for o processo. O processo de ganho de peso, o processo de perda de peso, a água tem que entrar sempre. Eu, quando quero emagrecer, começo a beber água. Aliás, eu não... Como na mesma. Estás a ver? Bebo muita água e o meu corpo começa a secar para caralho. Funciona muito bem. Começa... Aliás, depois a própria água que tu ingeres começa a sair através do suporte, através da urina. Como tu sei. Mas quando te cortas, fica espetáculo. Exatamente. Quanta água bebes? Agora estou a beber 5 litros diariamente. Mas... É como eu, 4, 5, 4, 5. Olha, tenho aqui o último suplemento. Este, pronto, digamos que não é nada específico, como é a creatina, a glutamina, a proteína e os BCAAs. É um suplemento que eu uso e gosto de estar bravo. E, portanto, se calhar tu nem usas, mas eu, como uso, achei burra. Que é o CGT. Glutamina, taurina e creatina. Pronto. Eu gosto de estar bravo deste mix. Pronto. Sempre gostei. Eu vou dar a melhor potência em relação aos mix. Eu não sou muito apologista de mix. Gostas mais separado. Gosto mais separado. Ok. Gosto só da BCAA, gosto só da glutamina. E se tiver que juntar, depois junto. Juntas tu. Ok. Isto, por acaso, é dos suplementos que eu uso bastante. Os BCAAs. Por exemplo, eu noto nos BCAAs, quando começo a tomar, o corpo responde muito bem. Também. Se continuar aí, três, quatro, cinco, seis semanas, começa-me a fazer o oposto. Parece que me faz o oposto. O oposto. Não recupero tão bem. Se eu parar duas semanas, três semanas e voltar ao BCAA, não há outra vez a recuperação. Como a creatina... Isso parece que a gente tem que tirar o hábito ao nosso organismo. O BCAA comigo é mesmo isso, meu. E há substâncias que depois o nosso próprio organismo, ok, ao início tudo bem, mas depois está sempre a tomar, acaba por deixar de fazer efeito. E aí a gente tem que perceber e faz uma pausa, neste caso. Como tu disseste. Bem, foi um vídeo simples, um vídeo rápido. Foi um vídeo aqui a parabenizar pela conquista, bem dizer, por Portugal. Andas aí, peitas balas, peitas balas por Portugal. E para onde? Vamos ver. Os dois serão maiores, se tu as quiseres. Vamos ver aí. Onde vamos ao Brasil? Onde vamos ao Brasil? Já falaste disso. Onde vamos ao Brasil? Deixa ver. É uma hipótese. A gente não sabe o dia da manhã. Deixa ver. Foi uma prenda da Prozis para ti. Obrigado. Escolhida por mim, mas é inteiramente pelo teu mérito e pelas tuas conquistas. Agradeço mais ao meu amigo Yuri. Foi o Yuri Des. E a Prozis também. Muito obrigado. Espero que tenhas curtido. Se por acaso, isto foi a título de introdução aqui para o meu novo tema. Mas se por acaso vocês quiserem saber um pouco mais da história do Miguel, o início, como é que começou, pá, digam aí nos comentários. A gente traz aqui o Miguel mais uma vez. Nem que seja fazer umas poses e tal. É o que vocês quiserem. Digam aí nos comentários. A título, isto foi uma introdução aqui para o nosso tema. Aprenda ao Miguel e ele dar aqui uma leve brisa do que é que a suplementação faz. Sim, uma leve. Sim, porque isto é um mundo. É um mundo. Isto é um mundo. Miguel. Obrigado. Obrigadão. Obrigado, pessoal. E obrigado por hoje. Digam aí nos comentários o que é que acharam aqui deste pack, das explicações do Miguel. E se quiserem o homem de volta. A gente traz. De todo o gosto. E não se esqueçam de comentar o que é que está. Em termos de luz, áudio e essas coisas para a gente tentar melhorar o máximo possível. Fiquem bem. Tchau, pessoal. Tu não és do gás. Tu não és do gás, não. Não sou do gás, mas pode ser. Como é que tu dizes? É gás. Gás. Gás.